Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago aqui mais uma parábola. Um rato, olhando pelo buraco na parede, ele viu o fazendeiro e a sua mulher abrindo um pacote. Ao descobrir que era uma ratoeira, ele ficou com muito medo, o rato ficou aterrorizado. Ele correu ao pátio e começou a dizer a todos os animais, tem uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa. A galinha disse, desculpe-me, Senhor Rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o Senhor, mas não me prejudique em nada, então não me incomode. O rato foi então até o porco e disse, tem uma ratoeira na casa, uma ratoeira. E o porco disse, desculpe-me, Senhor Rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser pedir por você para que não aconteça nada. Fique tranquilo, o Senhor vai ser lembrado nas minhas orações. O rato se dirigiu então à vaca. E a vaca disse, uma ratoeira? Ah, isso não me põe em perigo. Então o rato começou a desanimar. Cabisbaixo, ele voltou para casa para encarar a ratoeira. E naquela noite ouviu-se um barulho. Meu Deus, era a ratoeira pegando a sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que estava lá. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Para alimentar alguém com febre, Nada melhor do que uma canja de galinha. O fazendeiro então pegou e foi providenciar o ingrediente principal, a galinha. Como a doença da mulher continuava, os vizinhos e os amigos vieram visitá-la. E para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente foi ao seu funeral. E para alimentar todo aquele povo, o fazendeiro sacrificou a vaca. Matou a vaca para alimentar as pessoas. Moral da história. Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema, E acreditar que esse problema não lhe diz respeito. Lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, Toda a fazenda corre perigo. Numa comunidade, o problema de um é problema de todos. Vamos nos importar mais. Olhar para o nosso próximo e nos importar mais uns para com os outros. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, Me guarde, Me governe, Me ilumine. Amém. Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém.